Ocorrência chegando pra nós sobre o acidente que aconteceu aqui na área rural. Eu chamo a atenção você que é ciclista, você que pedala, você que vai na área rural. Não, é tranquilo pedalar na área rural. Tome cuidado porque o perigo espreita. Presta atenção nessa matéria, vai lá. O ciclismo que eu disse há bastante, e claro, na nossa região também, né? Muitas pessoas praticando esse esporte, um esporte sadio, um esporte que a agregada natureza faz muito bem pro físico, pra mente e pro espírito. O problema é que os cuidados têm que levar à risca, porque são vários momentos aí que esse ciclista corre risco, né? Nas ruas, nas estradas e na área rural também. Olha esse caso, um caso bem específico aí, o socorro e o atendimento, né? Feito pela equipe da Patrulha Rural. Então presta atenção nesse caso que eu ia dar mais detalhes ao GC Bertin. Bertin, boa tarde. Quer dizer, você fazendo patrulhamento, você sempre encontra com ciclistas, turmas de ciclistas, andando na área rural, né? Sim, tem muita gente, o pessoal vai bem cedo, tem uma galera que prefere pedalar à noite. Então é um esporte que está comum, viralizando e ainda bem, porque o pessoal está fazendo atividade física e é muito bem-vindo. Porém, nesse caso, é um acidente gravíssimo com ciclista, né? Vamos dar detalhes, como é que vocês chegaram até o local? Mais uma vez, a gente contou com trabalhadores, com os moradores da zona rural. O pessoal saiu de manhã para trabalhar, ia passar um herbicida no canavial e encontrou um ciclista caído, desacordado. Conseguiram me ligar, me passaram a localização. Tenho que agradecer ao morador pela humanidade que teve, pelo humanismo de estar ajudando o próximo ali. Em poucos minutos nós chegamos no local, onde ele havia acabado de clarear. Realmente, a pessoa tinha o seu batimento cardíaco que estava normal, sua respiração estava boa, mas ele não respondia a nenhum estímulo. Nós fizemos o primeiro atendimento. Tenho que agradecer também, mais uma vez, a equipe do SAMU Piracicaba que tem nos treinado, nos capacitado, fornecido os equipamentos, porque naquele local o celular mal pegava. Quando pegava, se ligava o 92, caia no SAMU de Limeira, que também não ia saber chegar. Com muito custo, a gente conseguiu o telefone de alguém lá de Iracemápolis para falar com o motorista de ambulância, para poder mais ou menos localizar o bairro, chama-se bairro Divisa, que fica bem na divisa entre Iracemápolis e Piracicaba, um local bastante frequentado pelos ciclistas. Infelizmente, por falta de experiência, o senhor arriscou um pouco, esse senhor saiu pedalar sozinho, ainda de manhãzinha, ainda com o dia escuro. Sofreu a queda. Nós pudemos, com a participação do local, fizemos o primeiro atendimento, contei hemorragia, colocaram o colar cervical, mas não sabendo da gravidade da lesão, a gente aguardou a chegada da ambulância para poder fazer uma imobilização correta, colocar na prancha, transportou até o pronto-socorro de Iracemápolis, nós acompanhamos. Depois, nós soubemos que ele foi encaminhado para o hospital em Limeira, ficou alguns dias na UTI, teve que passar por alguns exames mais complicados, teve um quadro que assustou muito a família, é uma pessoa muito querida lá na cidade de Iracemápolis, mas hoje eu recebi a notícia que ele está se recuperando, já está bem melhor. Pois é, então fica a orientação, né, Bertin? Justamente isso, né, é risco andar na área urbana, a gente sabe que é risco nas estradas, né, mas também é arriscado andar em área rural também, né, justamente por isso. difícil acesso, difícil a comunicação, e trechos ali que realmente são propícios à queda. Agora, você falou uma coisa que é essencial, quando ir para essas áreas, nunca ir só, né? Exatamente, a recomendação é que vá acompanhado, informe as pessoas que você conhece, qual que é a intenção, o trajeto que vocês vão fazer, o horário de saída, a previsão do horário de chegada, se atrasar um pouco mais, o pessoal tem como procurar, acionar a gente, falar, ó, o pessoal falou que ia sair, tal hora ia chegar no horário X, e a X mais 20 e não chegou ainda. Nós podemos auxiliar, estamos à disposição, e sempre que possível, nunca sozinho, acompanhado, se tiver um veículo de suporte, um veículo de apoio, seja para manutenção das bikes, ou para alimentação, para reidratação, mas esse veículo também vai poder facilitar um socorro. Perfeito, Bertinho, parabéns pela ocorrência, pela prestação, mais uma vez destacando, o Bertinho falou muito bem, o morador que acionou aqui a viatura do Patrulha Rural, da equipe da guarda, para ir até o local, quer dizer, foi uma série aí de ações, de benevolência, né? Tanto no morador, como a equipe também, prontamente, como a equipe do SAMU, que foi até o local, através de um motorista, porque o telefone lá não pegava, né? Então foi uma série de benevolências, de pessoas que praticam bem, graças a Deus, ciclista em recuperação, ainda internado, mas recuperação, reabilitando a sua saúde. Bertinho, quem participou diretamente dessa ocorrência? Eu, Bertinho, hoje ser Lopes, e ser Maçone, da Aviatora 9-6 Rural. Parabéns, né? Parabéns pelo salvamento, parabéns à equipe da Rural, né? Patrulha Rural, da Guarda Civil, essencial, hein, gente? Salvou a vida desse rapaz, graças a Deus, já está melhor, já se recuperou, logo, logo vai voltar a pedalar e com mais cautela, né? Então, é bom. Vamos seguir a regra aí que falou nosso querido amigo Bertinho, sempre avisar, avisa onde vai estar, avisa o que vai estar fazendo, para não ter nenhum tipo de surpresa, tá bom? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL